Lé e Pop Quietinhos, estão doentinhos Acordem, coelhinhos! Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Coelhinhos dorminhocos é tarde demais Abrir os olhinhos tem que acordar Fiquem quietinhos, estão doentinhos Acordem, coelhinhos! Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Coelhinhos dorminhocos é tarde demais Abrir os olhinhos tem que acordar Fiquem quietinhos, estão doentinhos Acordem, coelhinhos! Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Pular coelhinhos a pular Música e muita diversão no aplicativo de Léa e Pop Baixe agora Três gatinhos perderam as luvas Começaram a chorar Oh mamãe, nossas luvas não podemos encontrar Perderam as luvas Gatinhos travessos não tem bolo para lanchar Oh miau, 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 miau Tem bolo para lanchar Os três gatinhos encontraram as luvas Oh que felicidade Oh mamãe, oh mamãe, olha nossas luvas conseguimos encontrar Encontraram as luvas Meus pequenos gatinhos tem bolo para lanchar Oh miau, 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 miau O bolo delicioso está Os três gatinhos colocaram As luvas começaram a lanchar Oh mamãe, oh mamãe, manchamos as luvas Olha que sujo está Limpem as luvas Travessos gatinhos e nada de miar Oh miau, 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 miau Nós já vamos lavar Os três gatinhos lavaram as luvas E fizeram pra secar Oh mamãe, olha as luvas Que limpo tudo está Limparam as luvas Pequenos gatinhos já podem ir brincar Oh miau, 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 miau Já podem ir brincar Oh mamãe, olha as luvas Que limpo tudo está Meu burrinho, meu burrinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estoura com certeza Tem que usar o gorro Meu burro doente está 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 Então ele ganhou Uma linda chape branca Linda chape branca Tem que tomar xarope Tem que usar o gorro Meu burro doente está Meu burro doente está Meu burro doente está Meu burro doente está Meu burrinho, meu burrinho Dói o coração O médico deu a ele gotinhas de limão Gotinhas de limão Linda encharpe branca Tem que tomar xarope Tem que usar o gorro Meu burrinho, meu burrinho Tá com dor no joelho O médico deu a ele um bom comprimido Um bom comprimido gotinhas de limão Uma enxerpe branca tem que tomar xarope Tem que usar o gorro Meu burro doente está, meu burro doente está Meu burrinho, meu burrinho Já não lhe dói mais nada E o médico deu a ele uma maçã assada Uma maçã assada Um bom comprimido gotinhas de limão Uma enxerpe branca tem que tomar xarope Tem que usar o gorro Meu burro bem está, meu burro bem está Meu burro bem está, meu burro bem está Lé e Pop Pela Bahia Onde crescem melancias A caminho de casa Não quero passar Por que esse passo Minha mãe dirá Minha mãe dirá Já viu um cavalo no chão deitado Pela Bahia Pela Bahia Onde crescem melancias Há caminho de casas A caminho de casa Não quero passar Não quero passar Por que esse passo Minha mãe dirá Já viu uma vaca Que ficou magra Pela Bahia Pela Bahia Pela Bahia Onde crescem melancias Há caminho de casa Não quero passar Por que esse passo Minha mãe dirá Você viu uma vaca Você viu um gatinho Usando chapéuzinho Pela Bahia Pela Bahia Pela Bahia Onde crescem melancias Há caminho de casa Não quero passar Por que esse passo Minha mãe dirá Você viu um macaquinho Dançando bonitinho Pela Bahia Pela Bahia Pela Bahia Pela Bahia Pela Bahia O velho Mcdonald Tinha uma fazenda Ia, 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 ó E nessa fazenda Tinha um porco Ia, ia, ó E era oink pra cá E era oink pra lá E era oink, oink, oink Pra todo lado O velho Mcdonald Tinha uma fazenda O velho Mc Donald tinha uma fazenda E nessa fazenda tinha uma vaca E era mu pra cá, e era mu pra lá E era mu, mu, mu pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda O velho Mc Donald tinha uma fazenda E nessa fazenda tinha um vaca E era mu pra cá, e era mu pra lá E era mu pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó Ia, 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 ó Lea e Pop Muito bom Ia, 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 ia... Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli Aram-sam-sam Levante as mãos Não pare de dançar Cante comigo sem parar Indo até a gente cargar-gar Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli Aram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli Aram-sam-sam 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 Guli-guli-guli-guli-guli-guli Aram-sam-sam 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 Guli-guli-guli-guli-guli-guli Aram-sam-sam Agora mais rápido! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cantando mais rápido! Levante as mãos! Não parem de dançar! A música vai essa merera dos restaurantes cicakáạo Aram-som-som! Aram-som-som! Guli-guli-guli-guli-guli-総p são-som Aram-som-som! Aram-som-som! Guli-guli-guli-guli-rãm-sam-sam Aratik-a-rã-fík Guli-guli-guli-guli-guli-guli-rãm-sam-sam Aratik-a-rã-fik Guli-guli-guli-guli-guli-guli-rãmm-sam-sam Lea e Pop Este porquinho foi ao mercado Este porquinho laticou Este porquinho comeu assado E este porquinho não comeu E este porquinho, guá, guá, guá Em casa ele chorou Este porquinho foi ao mercado Este porquinho lá ficou Este porquinho comeu assado Este porquinho não comeu E este porquinho, guá, guá, guá Em casa ele chorou Este porquinho foi ao mercado Este porquinho lá ficou Este porquinho comeu assado Este porquinho não comeu E este porquinho, guá, guá, guá Em casa ele chorou E este porquinho Lea e Pop A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha princesinha Construa de madeira e barro E barro, madeira e barro E barro, madeira e barro De madeira e barro Construímos minha princesinha A madeira e barro A madeira e barro se molharam Se molharam, se molharam Se molharam, se molharam A madeira e barro se molharam Minha princesinha Construa de madeira e barro se molharam Construa a ponte de prata e ouro Construa a ponte de prata e ouro Construa a ponte de prata e ouro Minha princesinha Roubarão a prata e ouro Roubarão a prata e ouro A prata e ouro Prata e ouro Roubarão a prata e ouro Minha princesinha A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha princesinha As rodas do ônibus rodam sim Rodam sim, rodam sim As rodas do ônibus rodam sim Pela cidade A buzina do ônibus faz fom-fom Fom-fom-fom Fom-fom-fom A buzina do ônibus faz fom-fom Pela cidade Todos no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Todos no ônibus sobem e descem Pela cidade Os bebês do ônibus choram Buá, 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 buá Pela cidade As mamães sempre dizem Eu te amo, eu te amo, eu te amo Os papais sempre dizem Eu te amo, eu te amo também Rantidante, o muro subiu Rantidante, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Rantidante outra vez Rantidante, o muro subiu Rantidante, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Rantidante outra vez Rantidante, logo caiu Rantidante, logo caiu Rantidante, logo caiu Rantidante, logo caiu Chuva, chuva, chuva vai embora Vem depois e não agora O papai quer brincar Chuva volta outra hora Chuva, chuva vai embora Vem depois e não agora Meu irmão quer brincar, chuva volta outra hora Chuva, chuva, vai embora, vem depois e não agora Minha irmã quer brincar, chuva volta outra hora Chuva, chuva, vai embora, vem depois e não agora O bebê quer brincar, chuva volta outra hora Chuva, chuva, vai embora, vem depois e não agora Todo mundo quer brincar, chuva volta outra hora Lé e Pop A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Já aprendi o ABC Canta comigo outra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z, U, Z Já aprendi o ABC Canta comigo outra vez Lé e Pop Aí vem o Lube, Lú Aí vem o Lube lá Aí vem o Lube, Lú É sábado tem que dançar Sua mão direita aqui Sua mão direita lá Sacode bem assim pra lá Vire sem parar Aí vem o Lube, Lú 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 É sábado tem que dançar Sua mão esquerda aqui Sua mão esquerda lá Sacode bem assim pra lá Vire sem parar Aí vem o Lube, Lú Aí vem o Lube, Lú É sábado tem que dançar Seu pé direito aqui Seu pé direito lá Sacode bem assim pra lá Vire sem parar Aí vem o Lube, Lú Aí vem o Lube, Lú É sábado tem que dançar Seu pé esquerda aqui Seu pé esquerda lá Sacode bem assim pra lá Sacode bem assim pra lá Vire sem parar Aí vem o Lube, Lú Aí vem o Lube, Lú Aí vem o Lube, Lú É sábado tem que dançar Coloque seu corpo aqui Coloque seu corpo lá Sacode bem assim pra lá Vire sem parar Lú 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 Música Assim fica tão lindo e ninguém quer sair da mesa Música Faz um bolo, faz um bolo seu padeiro Vê se faz um bolo aí pra mim primeiro Amassa bem, prepara bem e põe um moranguinho Assim fica tão lindo e ninguém vai comer sozinho Música Faz um bolo, faz um bolo seu padeiro Vê se faz um bolo aí pra mim primeiro Amassa bem, prepara bem e põe uma velhinha Assim fica tão lindo e a gente ainda faz festinha Música 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 Quero comer, 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 comer maçãs e bananas Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Música 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 Que divertido! Vamos mudar a vogal para A Música Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Música Quero comer, comer, comer maçãs e bananas Música Música Vamos mudar a vogal para E Música 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 Quero comer, 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 comer maçãs e bananas Música Quero comer, comer maçãs e bananas Quero comer, comer maçãs e bananas Música Agora vamos mudar para O Música Quero comer, 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 comer maçãs e bananas Música Quero comer, comer maçãs e bananas 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 Tchau, tchau